Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal Então, meus amores, tô aqui em mais um vídeo, né, bem diferente Aqui com o meu cabelo naturalzíssimo, né Mas isso é um papo para o outro vídeo, tá bom? Mas eu vim aqui mostrar pra vocês Pera aí, essa câmera também é torta Não, agora tá bom Vim aqui mostrar pra vocês o meu telefone novo Já quei o telefone, tá Eu vim do iPhone 7 Plus e agora eu tô no iPhone 8 Vou mostrar tudo pra vocês, tá Todos os meus apps também Galera, eu tive uma mudança muito drástica, né Que eu fui do iPhone 7 Plus pro iPhone 8, né O último vídeo que vocês viram aqui no canal Sobre atualização de telefone Eu tava com o iPhone 6S Fui pro 7, fui pro 7 Plus E agora tô no 8 Tendo parar no 8 porque a qualidade do 8 é maravilhosa E por essa qualidade aqui que eu tô filmando agora, tá Só que agora eu tô filmando por um iPhone 11 Que também, né, qualidade, ó Mais altura, bebê Aqui, ó, o meu telefone O iPhone 8 Ele é muito, muito lindo Como vocês estão vendo, olha Vou mostrar ele de pertinho pra vocês, tá Vou botar a tela aqui na frente Pra poder mostrar tudo pra vocês Meus aplicativos Vou começar mostrando as capinhas que eu tenho, tá As capinhas que eu tenho são essas aqui, olha Eu acho essa aqui muito linda Eu tô apaixonada por essa capinha aqui E ela serve pro iPhone 8 e pro iPhone 7, tá Aqui, ó, essa aqui também Muito linda essa case, olha Maravilhosa Rosinha, todas rosinhas do jeito que eu gosto Então é isso Eu vou mostrar o telefone mais a fundo assim pra vocês, beleza Vamos lá Então, galera Já tô aqui com o meu telefone, olha Ele é nessa cor aqui, ó Rosé Gold Ele parece meio que um branco, né Mas ele não é branco Aqui, ó Tem a parte de baixo, né Que é a parte do carregador Aí aqui, né A minha tela A parte da frente do meu celular Aqui é a lateral, olha Pra quem não sabe, né Aqui é onde bota o volume, né Aqui, na verdade, é onde bota pra silenciar Ou pra tirar É a parte do volume Aumentar e abaixar Aí tem aqui, ó Ele do lado Aqui é a parte onde coloca o chip Desbloqueei ele aqui com a minha biometria Aí aqui na frente, né Eu coloquei esse calendário aqui, tá Que eu gostei muito desse tipo de calendário Aí aqui tem o calendário normal, né Do telefone O aplicativo normal Aí aqui tem as minhas fotos, né Que são as fotos do telefone É a parte do mapa, né Do mapa do celular normal Aí aqui é um aplicativo de lembretes, né Pra você lembrar alguma coisa Tipo, ah Qualquer lembrete que você tiver vontade De estudar e tal Aí aqui tem um bloco de notas, né Que eu não vou abrir Porque tem muita coisa aqui Pessoal Aí aqui tem o aplicativo de saúde, né Pra quem não conhece Que é tipo, ah Lembrar de beber água Aí eu tava aqui, né Mostrando pra vocês o meu telefone Ele é quem aparece aqui no meio do cenário Né Mas vai ter que ser o vídeo com ele aqui mesmo Eu não sei se pra vocês Tá melhor a ring light ligada Ou desligada Ó, desliguei E saiu o reflexo, né Daqui Acho que vai ser melhor Com ela desligada, né Enfim Resolvi deixar ligado mesmo, né Que daí dá uma Uma clareada Aí como eu ia dizendo, né Que tem um aplicativo de casa Que eu não sei bem O que que é aplicativo é isso Porque eu quase não uso Aí aqui tem o Google Fotos, né Normal Que é o aplicativo de fotos do Google Aí aqui tem o Gmail E aqui nós temos um cachorro Aí aqui nós temos o Gmail Aí aqui tem os contatos, né Do telefone normal Aí aqui embaixo O telefone, né Que é onde a gente digita o número Pra ligar pra alguém Aí aqui embaixo eu deixei o WhatsApp O Instagram E o Safari, né Que são as coisas que eu mais uso Então eu deixei aqui embaixo Pra facilitar Aí aqui eu coloquei esse Widgets Aqui, né De Netflix Que eu achei muito fofo E aqui o meu telefone Ele é organizado por cores, tá Aqui é a cor branca Cor preta Azul O vermelho O verde e roxo E é só isso mesmo Enfim, né Aí aqui, né Tem o tradutor Que é tipo Tradutor normal Tipo o Google Tradutor, né Só que esse aqui é o do telefone mesmo Que já vem Aí aqui é a câmera Eu vou mostrar pra vocês como que é a câmera do telefone A câmera dele é muito boa Olha Vou tirar uma foto aqui É uma câmera muito, muito boa mesmo, né Aí aqui tem a gravação em 4K Né Em 4K Que eu acho maravilhoso De linda Né Eu acho maravilhoso Essa qualidade aqui de câmera Eu gostei muito Por causa disso Aí aqui fica os ajustes do telefone, ó Aqui estão os ajustes do telefone, né Tipo aqui tem os aplicativos aqui embaixo Tudo direitinho O Safari e tal Os ajustes normais do telefone Aí aqui é o relógio Aí aqui tem o Withered Smith, né Que foi onde eu fiz esses Withered aqui Vocês vão ver mais pra frente Eu fiz por esse aplicativo aqui Esse negócio da Netflix Aí aqui tem o gravador, né Que é o gravador de voz e tal Essas coisas Aí aqui tem a bússola Aí aqui tem a minha conta da Netflix, né Aqui é o Wallet Que até então eu não sabia o que era Esses dias, né Que isso aqui era pra botar cartão, né Edicionar cartão E quando você chegar perto de uma máquina Você bota o telefone E vai fazer a compra, né Pelo cartão que tiver salvo aqui Eu não sabia disso, tá Fui ver isso agora Aí aqui é medida, né Que é tipo uma régua Que funciona muito bem Inclusive, tá Eu super indico Esse aplicativo aqui Ele é muito bom Ele é muito útil Aí aqui tem a calculadora E aqui tem o meu aplicativo de Uber Aí vindo aqui pro lado Eu botei esse Esse negócio de previsão do tempo aqui Que eu achei bem legal, né Que aqui eu vou vendo Como tá o grau de hoje e tal Direitinho Achei super legal Aí esse Widets aqui, né Eu fiz com o Widetsmith também Que aparece até o nome dele aqui embaixo O Widetsmith Que ele é muito bom, tá É super fácil de fazer Eu fiz um vídeo aqui no canal Mostrando como se faz, tá Vou deixar aqui nos cards Aí aqui tá o meu aplicativo Ui Aqui tá o meu aplicativo do Facebook, né Normal Aí aqui tá o meu Prime Video, né Que é onde eu assisto filmes também Aí aqui é a Apple Store, né Pra quem não sabe como é a Apple Store Ela é assim Ela é bem diferente do 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 A Play Store, né A Play Store Aí aqui fica os jogos Aí aqui fica alguns apps Normal, né Tipo um aplicativo de edição de vídeo Essas coisas Aqui, ó De edição de vídeo Aí aqui, né Uns joguinhos também E aqui é pra você pesquisar, né Várias coisas Então Assim que é a Apple Store Aí aqui tem os arquivos do telefone, né Quando você baixa algo que não seja da Apple Store É tipo Onde fica os arquivos Tipo PDFs Essas coisas Aí aqui tem o meio, né Que aqui é o tipo O e-mail que vem no telefone Sem ser o e-mail, né Mas é tipo um e-mail Mas não é Mas é um que já vem aqui no celular Aí aqui é o aplicativo do tempo, né Da previsão do tempo Aí aqui tem um aplicativo de tal card, né De cartão Aí aqui tem alguns atalhos Que também é muito legal Muito interessante esse negócio de atalho Eu também fiz um vídeo aqui no canal, né Explicando como usar Ver esses atalhos aqui Mas eu vou dar uma explicação aqui Rapidinha pra vocês Esses atalhos O que vocês podem fazer, ó Vocês vão vir aqui em automação Aí criar automação pessoal Aí vocês vão lá embaixo E botar aqui, ó Modo pouca energia Você pode escolher, tá? No modo pouca energia Nível da bateria Quando conecta no carregador Vou botar esse aqui que é mais fácil Aí aqui, ó Seguinte Aí a gente vai criar a ação De voz A gente vai escrever aqui Voz Voz Aqui é Falar texto E aqui a gente vai botar, ó Vou escrever uma coisa aqui Aleatória Pera aí Pronto Eu escrevi isso aqui Eu escrevi um negócio aqui A gente vai desativar essa função aqui Porque senão vai ficar perturbando essa opção Em ok Aqui, ó Ok E daí a gente Eu vou tirar aqui E vou colocar de novo, ó Obrigada por economizar, Sabrina Viu? Muito legal isso aqui, né Aí você pode personalizar, né Quando você for botar aqui No módulo pouca energia Que é pra economizar energia Ou quando você for conectar o carregador E tal Tem como você, né Ir fazendo isso aqui Eu achei muito legal Mesmo esse negócio de atalhos aqui É muito interessante Aí aqui, né Na parte vermelhinha Aí aqui eu tenho o YouTube YouTube Studio Tenho o Pinterest Aí eu tenho o aplicativo aqui Do Santander O Santander Way Aí tá desfocando aqui Aí aqui tem o aplicativo da Americanas E aqui tem o aplicativo do 9-9 Esse 9-9 tá aqui, né Porque ele é amarelo Porque eu não fiz outra Eu não tenho a parte amarela Aqui no meu telefone, né Então eu juntei ele aqui Com o vermelho, né Que é melhor do que ele ficar sozinho Aí aqui do outro lado, né Eu fiz esses widgets aqui também Que eu achei muito fofo Aí aqui nessa parte verde Tem o aplicativo de buscar, né Aí aqui tem o aplicativo das mensagens Aqui tem o FaceTime, né Que você só pode usar ele Com outra pessoa que tem iPhone, né Que é tipo uma ligação de vídeo Por FaceTime E aqui tem o aplicativo do PagSeguro, né Que eu uso Aí aqui tem o iTunes Stories, né Que é por lá que você consegue comprar Outros toques de telefone Outros sons de notificação, né Que não tem no telefone Alguns que não te agradaram Você vem aqui no iTunes Stories E você pode comprar, tá E é muito baratinho Confesso pra vocês que é baratinho Tem vários sonsinhos assim Legal por 2,99 Então é muito, muito em conta Aí aqui eu tenho o aplicativo do Message, né Que é do Facebook Aí aqui eu tenho outro aplicativo De cartão da Nubank Aí aqui eu tenho o PixArt, né Que é por onde eu faço as capas dos vídeos, né Que é muito bom Aí aqui eu tenho o aplicativo Flow, né Que é o aplicativo de calendário menstrual E eu tenho esse aplicativo aqui, olha De editar vídeo Que eu conheci ele agora E tipo assim, ele é muito bom Eu tô gostando muito dele Antes eu usava o iMovie, tá Mas eu tirei ele daqui Porque ele é bom também Mas ele é muito simples, né Não tem muita opção E esse daqui é o que eu achei Com muito mais opções de vídeo, tá Então eu vou usar ele E eu vou falar pra vocês Se eu gostei ou não Então é isso, galera Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já deixa muito like Se inscreve aqui no canal Não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela Então é isso Um grande beijo pra vocês e tchau